Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter sua companhia e audiência no Boas Novas no ar de hoje. Hoje nós vamos bater um papo com a cantora Arielle Bonatti, vai ser um papo muito interessante, você tem que ficar ligado com a gente. Mas antes, deixa eu ir para a central de semeadores com o Ronaldo. Ronaldo, tudo bem? Tudo bem. É muito bom a gente saber que a gente tem telespectadores que são mais do que telespectadores ou semeadores, são fiscais da Boas Novas mesmo. Parece que você está com um aí no WhatsApp, não é verdade? É, rapaz, olha, com todo carinho aqui, é aquele telespectador cri-cri mesmo, né? Mas é bom, na Boas Novas esses são bons, é claro. Isso, é o Douglas da Zona Oeste aqui de Campo Grande, né? Zona Oeste do Rio de Janeiro, aqui da capital. E ele, André, ele fica assim, ele vai para a casa de um parente, aí procura o canal 42, aí vem para a Zona Norte aqui e vai no celular atrás do canal 5.1 digital. Fica desfiscalizando a recepção. Fica mesmo, se não pega canal TV aberta, ele vai para a internet, para o computador e fica ali, aí manda aqui, pastor Ronaldo, a internet está assim, está legal, o áudio está bom, rapaz. E aí eu mando para a engenharia aqui e o Juan fica doidinho. Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer isso um desafio, na verdade, para todo o Brasil. Olha, não precisa só no Rio de Janeiro, São Paulo, o canal 5.1 digital entrou no ar, o de parceiros, nas TVs a cabo, espalhados, enfim, Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Centro-Oeste. Se não estiver pegando o canal da Boas Novas, quando, enfim, na frequência que é para pegar, anote o número mesmo do WhatsApp, qualquer horário, né, pastor Ronaldo? Isso. Pode ser mesmo qualquer horário nesse WhatsApp aí? Manda aí, manda aí. Às vezes tem um delayzinho aí, mas eu respondo. Tem um delay do Sona, né? Mas você pode mandar, pastor Ronaldo, semeadores, olha, não está bom aqui o sinal da Boas Novas, aqui, sei lá, em Caruaru, aqui em Brasília, onde for, mande para a gente, porque é muito bom. À Boas Novas, você sabe que nós fazemos um trabalho missionário. Não conseguimos ter técnicos em todos os canais no Brasil, é impossível, porque é muito custoso isso. Por isso, nós precisamos de telespectadores como o nosso irmão, qual o nome dele, Ronaldo? É o Douglas. O Douglas, como o irmão Douglas. Olha, não está pegando, está ruim aqui, está chuviscando. Fernando, seja um fiscalizador da Boas Novas, você também. Isso aí. Muito bom mesmo. E aí fica sempre aquela palavra de incentivo para o nosso pessoal se tornar também um semeador. Quem já é, continua firme, continua animado e quem ainda não é, vem para esse exército. Grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas, vem semear. Vem semear. Obrigado, Ronaldo. Todos os telespectadores da Rede Boas Novas. No programa, você vai ter acesso aí aos números e endereços eletrônicos para se tornar um semeador também. Eu vou para um rápido intervalo, uma volta, a gente vai bater um papo com a Ariely Bonatti. Não sai daí. Hoje eu tenho a alegria de receber a cantora Ariely Bonatti. Ariely, obrigado pela presença. A gente vai tentar ainda no programa trazer a Valentina aqui, vocês vão conhecer. Ela é um namor curitibana, você é de Curitiba. Curitiba, Paraná. Eu, meu esposo, Valentina nasceu lá também. Também, mas vocês residem atualmente também no Rio de Janeiro. Por causa da carreira trouxe vocês para cá. Isso, mas abre um espacinho na agenda, a gente vai falar. Toda a família ainda vive lá. Família minha, dele. Então, a gente está aqui mais ministerialmente, né? O Rio de Janeiro. Deu uma paradinha, Fê, Curitiba. Eu vou para aquele friozinho, porque aqui está quente ultimamente. É, nossa, janeiro, fevereiro, a gente estranha muito. Daí a gente quer ficar um pouquinho lá, porque o nosso verão nem compara com o verão daqui. Vocês são muito família? Muito. De ficar em casa, assim, porque você deve viajar muito. E eu acho que, ainda mais, a sua filha, a Valentina está com quantos anos? Um ano e onze meses. Um ano e onze. Então, é muito recente. Deve dar uma dor no coração ficar muito tempo longe. Dá. Mas quando estão aqui, é casa mesmo ou vocês gostam de rua? Aqui no Rio de Janeiro é muito engraçado. A gente tem duas vidas literalmente diferentes. Quando a gente está no Rio de Janeiro, a gente só fica em casa e em shopping, porque quando eles estão crescendo, eles já querem ir no parquinho, no shopping e tal. Então, a gente vai para casa dela. Mas em Curitiba é diferente. Daí a gente quer estar na casa da mãe. É um dia almoçando na casa da minha mãe e outro dia na casa da minha sogra. É ruando, como fala minha esposa mesmo. Vamos ruar, vamos ruar. Não, a casa lá é só para dormir mesmo. A gente visita a família, é amigos, é maravilhoso. A gente fica, se fica uma semana, são todos os dias visitando alguém para matar aquela saudade. Eu amo estar com perto de pessoas que eu amo, amigos, assim. Então, é maravilhoso. Então, eu sinto, eu tenho duas vidas bem diferentes. Aqui é aquela calmaria e à noite se arrumar para ir para a igreja e lá, assim, é aquele vucu-vucu na família. Trabalho e lazer. É um pouco assim, só que são em cidades diferentes. Cidades diferentes. E parece que vocês são muito próximos como família. Você teve uma infância, na verdade, os primeiros meses ou anos de vida um pouco complicados, né, Ariely? Foi, foi complicado porque minha mãe e meu pai com sangue iguais e o... Ela deu uma incompatibilidade sanguínea. Isso, foi. Porque o doutor falou para ela que não era para ela tentar ter filho, que seria perigoso ter alguma deficiência. Mas, assim, sonho de mulher, entregou na mão de Deus e eu nasci. E daí eles ficavam trocando o sangue, né, para ver qual que dava. E eu fiquei internada por isso três meses. Por três meses eu fiquei. Daí, muito fraquinha, eu voltei para casa. Daí eu peguei tuberculose. Fiquei mais três meses. Meu Deus. Mas quando você pegou tuberculose, tinha meses de vida? Eu estava... Meses de vida. Meu Deus. Meses. É muito assim. Minha mãe falou que... Se ele estiver sentado aqui, ele está chorando já, lembrando disso. É lindo ver meu pai contando as histórias, assim, sabe? Porque com aquela fragilidade, querendo ter eu em casa, a primeira filha. Daí eu lembro que minha família é sempre muito simples. Eles não tinham como ter um quarto, assim, para ficar do meu lado. Então, as médicas ficaram com dó da minha mãe, porque ela ficava sentada na porta. Quando abria, ela dava uma olhada para estar perto. Do horário de visita. E daí a médica ficou com muita dozinha e arrumou uma cadeira. Daí ela ficava dormindo comigo ali, porque meses... E mãe faz isso mesmo. Faz mesmo. Hoje eu sou mãe, o quê? Meu Deus do céu. A gente quer estar ali olhando. E foi assim, bem complicado de início já. Você é a filha mais velha. Tem irmãos? Tenho. Sou eu, a primeira, depois vem o Misael e o Gustavo, com 22 anos. Que moram lá, fica em Curitiba. Cantar só você da família? Ou família musical? Alguém era músico? De onde veio esse talento musical? É incrível. Eu comecei, assim, na igreja, ver as criancinhas. Daí meu pai começou, né? Vai lá, filha. Igreja é um ambiente muito suscetível para isso, né? Todo mundo canta, faz alguma coisa. Aquele conjunto das crianças é muito gostoso e tal. Daí meu pai, vai lá, filha, ensaia com as crianças, ensaiai. Daí ele tentou fazer eu cantar em casa, separado, né? Vamos pegar o playback e tal. E meu pai, ele é muito incentivador. Ele comprou um microfoninho, comprou um gravadorzinho, que ele colocava fita. E ele gravava eu cantando para ver como que... Daí eu saiava. E isso com o quê? Comecei quatro anos. Quatro anos, ele já estava gravando. É um pai coruja mesmo, coruja é isso. Quatro anos está gravando. Já, não, é incrível. É todo final de noite, daí ele fazia tipo um culto lá em casa. E daí ele falava assim, você vai cantar e depois o Mizelda fazia um culto. Daí a gente fazia a gente cumprimentar, daí a gente pegava o microfone. Cumprimentos e música, paz do Senhor. Ele tem essas fitas ainda? Olha, tomara que ele tenha, porque ele tem uma pilha, assim, ele fala que está lá no meio, então tudo gravado. Qual o nome dele? É Luiz Carlos Bonatti. Ele é pastor? Luiz Carlos, manda para a gente, a gente tem que fazer, tem que levar, tem que digitalizar essas coisas, não pode perder isso não, isso é preciosidade. Verdade, é incrível, é verdade, eu vou chegar aqui e eu vou fazer isso. Não, é sério mesmo, digitaliza, é bom para, assim, depois mostrar, bota no YouTube, o pessoal deve seguir muito, você deve, tu gosta muito de rede social. Eu gosto, sempre estou lá. Bota na rede social, o pessoal vai gostar muito de ver o início de tudo. Nossa, vai ser uma novidade, porque eu nunca falei sobre isso, assim, sabe que eu tenho essas fitas, o meu pai, né, tem, então deve ter muitos, assim, todo dia era culto no ensaio que ele fazia, então ele me incentivou muito, fui crescendo com aquele amor, daí eu comecei para a escola, daí apresentações de escola, a professora falava assim, cada um é livre para apresentar o trabalho, um fazia cartaz, outro e uma maquete, eu apresentava cantando os trabalhinhos de escola, porque já comecei, aquele amor e tal, eu comecei a cantar sozinha na igreja, daí com cinco anos já comecei a cantar sozinha, muito tímida, mas eu comecei a cantar sozinha na igreja. Agora, cantando meio que profissionalmente, mesmo, CD e tudo, foi 12. Eu comecei com 12 anos, assim, que eu gravei, né, um trabalho meu mesmo, foi com 12 anos, ganhei de presente. Uau, tu lembra das músicas um pouquinho? Já é um? Eu lembro, eu lembro, era mais assim, pro lado infantil, né, tinha uma que eu contava assim, é, vamos passar o jornal, as crianças atravessaram o jornal. Legal demais. Muito legal. Aposta isso depois, né, nas redes sociais, pra todo mundo tá assistindo que gosta da sua carreira e ver. E de lá pra cá, já são, então, é muito tempo, você começou com 14, 13 anos, você tem muitos trabalhos já, então, porque eu tô na mão aqui com o Na Casa Tem Vida, que eu, esse aqui tá fresquinho mesmo, bem quentinho. 17 anos, pastor, fiz a conta aqui. 17 anos de carreira. É, aham. E esse aqui, Na Casa Tem Vida, então, esse aqui é o número o quê? Nono. Nono trabalho. E aí, com a fita, seria o décimo, né? O décimo. Esse aqui, você deve tá maravilhado com esse trabalho novo. Eu tô ansiosa pra cantar muito, porque vai fazer dois meses que chegou esse trabalho, então, tá super novo, chegando nas livrarias ainda. Mas o pessoal tem recebido, ai, com tanto carinho esse trabalho, gente, assim, eu demorei três anos pra gravar esse CD, foi, assim, muito demorado. Escolha de repertório. É difícil isso pra um artista, pra um intérprete, assim, de... Porque... Pra onde eu vou, que direção que eu vou, será que eu tenho a música certa? Sempre. Porque às vezes nem sempre, né? Tem composições. Sempre você quer trazer algo novo, e esse CD foi tudo novo, porque a gravadora pediu pra eu fazer a... O repertório, eu tava grávida. Então, foi, assim, um momento... Muda o humor. O quê? Tudo... Você ouve uma música, ah, chora demais. Que grávida, tá sensível. Então, eu achei muito bom isso. Tinha umas músicas, essa aqui não tocou muito, não. Você parar. E aí, a gente consegue fazer um repertório mais com aquele lado sentimental, assim, sabe? É sensacional. E desafiador, né? Porque eu tava preparando o quartinho, só vendo roupinha de neném. Eu tinha que ter o meu lado totalmente ministério ali, focar. Por isso que eu demorei muito. Vamos ver um pouquinho, então, da live session, já trazendo a música, a tua presença do novo CD da Areli Bonatti. Veja só. Eu atravessaria um deserto sem água na botija Eu cruzaria o oceano inteiro num barquinho de pé Se estivesse do meu lado, tudo isso eu faria Quem tem um mundo e não te tem, não tem nada Não adiantaria Uma viagem a lua seria sem graça Sem tua companhia Mas se estiveres do meu lado O impossível eu faria Tua presença vale mais que tudo E eu me recuso a viver sem Ti Tua presença é o meu sustento O ar que eu respiro não ganho sem Ti Não, 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 não tem como viver sem a presença do Senhor Sensacional A gente declara isso, que não tem como viver sem a presença dEle Pode faltar tudo, mas a presença do Senhor tem que estar presente Essa foi uma daquelas que estava grávida, eu vi, eu chorei Foi, foi essa aí Desde os 14 anos cantando, profissionalmente mesmo, com trabalhos e tudo Então acho que, poxa, viajou muito, uma vida muito corrida Parar pra gravidez Isso foi algo que te deu um baque de, pra você que está sempre correndo, contando, viajando Nossa Tem que parar um pouquinho antes, acho que uns 4, 5 meses Tem que parar, mas eu não consegui parar, não Cantou até os... Até o nono Até o nono mês eu cantei Meu Deus do céu Fui lá pra Curitiba, eu lembro que eu ficava preocupada Porque a minha última apresentação foi 200 quilômetros de Curitiba E eu falei, ai meu Deus Por 9 meses E foi uma, graças a Deus, foi uma gestação maravilhosa E no oitavo e nono eu estava assim, disposta Por isso que eu queria cantar mais, eu queria viajar Eu queria... Olha que interessante Graças a Deus, foi incrível Então, duas semanas pra ganhar, foi a última apresentação Eu cantei E lembro também, depois, enfim, de ter tido a Valentina, estar em casa, aquilo A primeira agenda mesmo, longa, de 12 ou 3 dias fora 45 dias ela estava E levei pra Tocantins É mesmo, não vou aguentar ficar longe, vou levar ela Não, vai estar junto Gente, então assim, deixa pra um rápido break, na volta A gente vai trazer a Valentina pra sentar aqui com a gente E ela vai gritar, ela grita assim pro pai dela Como é que é? Joesso Joesso A gente volta já já, não sai daí Deixa eu ver quem apareceu aqui com a gente O Joesso e a Valentina A família toda agora A carinha dela, ela tá assim, ó Você pode cantar pra gente? Com a boca de chão? Pode? A gente vai conseguir cantar? Vamos lá Canta uma música da mamãe pra gente Vamos cantar aquela assim, ó Tua presença vale mais que... Assim, ó Derrete até a gente, imagina o pai e mãe Cantar com bolacha na boca Agora Ela adora assim Joesso, tudo bem, amigão? Tudo bem Ela falou que até os nove meses, ela, André Tive uma gravidez boa, então até os nove meses eu tava cantando Como é que é o coração do maridão? Como é, ó Tem uma criança aí Uma semana antes de ganhar a Valentina, ela tava cantando E foi viagem Que loucura Depois, né? Ficou o coração apertado, então, né? A gente ficava assim, cara Vamos, vamos Eu acho que ele tem que falar o microfone É que ela roubou o microfone do Joelson E a gente não tava ouvindo o papai falando Papai, pode pegar o microfone? Papai vai falar um pouquinho, tá bom? Eu dou pra você o... Não, não vou dar celular não, senão não para de brincar Só, vou repetir, ó Até os nove... Até quantos dias antes da... Uma semana antes dela ganhar a Valentina A gente tava ainda viajando Ainda ela tava cantando Foi de 200 quilômetros, né? É Aí a gente sempre ficava em dúvida Será que vamos, não vamos? Como vocês se conheceram? Pera, 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 pera Através de um amigo meu que trabalhava comigo Eu sei que tem a versão masculina e feminina Eu gosto de ouvir a masculina Como é que vocês se conheceram? Um amigo meu em comum Trabalhava comigo E aí ele falou Ele tinha esquecido um CD na casa da Ariely De coletânea evangélica E a gente precisava Porque ele trabalhava numa rádio lá em Curitiba Ok Aí ele falou Vamos passar na casa de uma amiga Que eu tenho que pegar as CDs Que eu preciso rodar na rádio Então eu falei Vamos lá Quer bolacha, mamãe? Quer bolacha, mamãe? Quer bolacha, mamãe? Vai pegar mais bolacha Aí que eu conheci a Ariely Nesse dia Aí fiquei indo lá Inventando alguma desculpa Eu tô passando aqui perto Às vezes eu tava, nossa 100 quilômetros de distância Eu falava Eu tô passando aí perto Eu tô rapidinho Sempre pra tá passando lá E pra poder tá vendo ela Foi assim mesmo? Ih, ele tá vindo muito aqui Não, eu descobri que ele não gostava de café E lá ele tomava café com meu pai Entendi, entendi Vai ficar sentadinho, né? Então vai devagar Já que eu não gosto Toma devagarzinho Olha o cedezinho Ó, vamos ficar aqui E você, você gosta de... Você vai cantar igual a mamãe? Vai cantar? Igual a mamãe? Vai Mamãe E como é que é essa experiência Deixa eu pegar licença aqui De ter um filho depois disso Como eu falei Muito movimentada Muda tudo, né? Muda tudo Fica mais devagar um pouco É, a gente pensa Tudo tem que tá bem pra eles, né? O horário, ó Daí tipo assim Não para Na igreja E sabe o que é engraçado? E criança assim, ó Tava andando normal Ligou a câmera Pronto, ó Aí brinca Pega, vai lá Vai brincar Mas pode andar Fica à vontade Você quer andar um pouquinho No estúdio? Papi, mamãe Quer ficar com a papai E com a mamãe, né? Você quer o Pepe? Diminuir a velocidade, né? Da vida Se for trás do bebê Diminui Nossa, a gente fica Todo pensando agora Nela Tudo, né? Porque a gente pensa Fazer até uma viagem mais longa Tem ideia de mais filhos? Não Uma menina é boa Tá bom Quando a gente não tinha Eu pensava em ter três filhos Mas agora, sei lá Depois de eu ter um E ver o trabalho que dá Eu não sei Eu vou pensar algumas vezes Antes disso Vai ter que pegar a chupeta Não, mas fica à vontade O microfone fica Que não é isso mesmo O pessoal gosta Você quer mamãe? Ela quer a chupeta Dá a chupeta Pode ficar à vontade Vai lá pegar a chupetinha Vai Pode pegar lá Pode pegar Fica à vontade Aqui é bem informal Eu acho que Lucas, traz aí A bolsa A bolsa pra beber Então mudou tudo E o avô E o paizão E os vovôs Ficam maluco, né? Nessa hora Jó, você pega aqui o microfone Aqui Nessas horas Ficam demais Ficam demais Pode entrar no quadro Não tem problema, não Tá aí, ó Obrigado É o quadro mais familiar que teve Vocês quando viajam Levam ela sempre? Tá sendo assim? Quando é mais longo Pra não ficar com distância Tem que levar Olha que dia Com minha sogra É, quando é mais longo E a mãezona? Como é que é esse lado Mãezona? Ela é mãezona Que às vezes É ver que o Gels Gels, fica tranquilo Fica tranquilo, Gels Pega o outro ali também É outra bolsa chupeta É que eu tenho dois E é desse jeito Pra onde a gente vai A gente não para mesmo, não Já aconteceu alguma Alguma questão assim Durante um evento Um show E ela Quer mamãe Ela entra Ela canta Ela quis cantar Ela já cantou no show? Ela não cantou Mas ela quis cantar E daí a pastora Viu que ela veio vindo E daí ele teve que segurar ela Daí ela quis E falou Mamãe, mamãe A pastora foi bem querida Deixou ela subir junto E ficou sentadinha Daí ela ficou bem quietinha De estar perto de mim Mas eu acredito Que logo ela vai querer Eu já até comprei O microfone rosa Pra ela lá em casa E o gravador Hoje é telefone Eu vou ter que fazer assim E gravar Pegar as gravações Tem que começar a gravar A Valentina também E ver esse dueto O pai gravava tudo de mim Num gravadorzinho Tudo que dá A gente grava Mas acho que já tem cheio Que delícia gente E ela tá andando E ela fica se vendo Na tela Aí ela sai E ela para Ela vai dar uma paradinha Que delícia A Valentina E o nome Valentina Veio Valentina Assim A origem Da família Do meu pai É toda italiana Então eu amo Assim o nome italiano Acho forte E daí eu fui cantar Em Santa Catarina E a filha do prefeito Era bebezinha E era linda Encantadora Eu falei Qual que é o nome dela? Valentina Eu falei Meu Deus Eu guardei Eu falei Um dia eu vou colocar Na minha filha E de anos E de anos E foi Mas tinha aquela coisa Se for menino Vai ser um nome Se for menino Vai ser outro Já tinha os nomes escolhidos Sempre tem Se fosse menino Você lembra Qual era o nome de menino? Se for Quando a gente ter Vai ser Lorenzo Que eu acho lindo também É, vem Valentina E são nomes fortes Bem diferentes Ah, então acho que vai vir Mais um menino aí Joel Não sei se três Com como inicialmente Mais dois já dá Dois já é o suficiente É, porque na igreja mesmo A gente quer que eles estejam em perto Mas como vai levar os dois? Imagina os dois fazendo assim no púlpito Jesus Não, mas é difícil para vocês Um pentecoste Eu até também vivi isso um pouco com a minha esposa Toda a família mora fora Enfim, parece uma família Vocês saem de Curitiba E vocês estão aqui Às vezes é bom ter família Ainda mais quando tem que fazer uma viagem Deixa com a mamãe Deixa com o vovô Deixa com a vovô A gente pensa muito, sabe? A gente pensa assim Até voltar a morar em Curitiba Mais por causa dela É, por causa de criança Muda a vida Porque tem viagem Igual a gente vai fazer uma viagem agora No comecinho de abril Que vai ser para Cinco horas de viagem Eu vou até É a Bahia, né? Bahia A Bahia Depois vai ter no aeroporto Vai pegar cinco horas de estrada Pensa levar a criança Entendeu? Daí o que eu fiz? Eu tive que mandar a minha mãe vir lá de Curitiba Para cá Para ficar comigo Então quando é viagem longa Dá dozinha demais Eu acho que o vovô e as vovós vão aprovar essa ideia de vocês Querem voltar para Curitiba Nossa Deve ter uma pressão, né? Não tem uma pressão Gente, por que vocês estão aí? Volta para cá Vocês estão orando e jejuando A minha mãe não é torando Vocês vão voltar em nome de Jesus Ai, gente Gente, obrigado É rápido o programa A gente já está chegando ao final dele Já há um minutinho Quero agradecer Meu Deus, não acredito Não, falou Mal começou A gente mostrou Não pode Mas só lembrando de novo Novinho em todas as lojas Na casa tem vida Ariel Bonatti Esse aqui é o nono do trabalho Desce no trabalho É, nono, desce A gente tem consideração Entre no site também ArielBonatti.com Tem todos os lives Que é sensacional Tem quantos vídeos daquele live já? Sim, olha esse live Hoje está fazendo cinco dias E 120 mil acessos E só tem dessa música Por enquanto Tem de outras músicas É o live ao vivo mesmo É só dessa música Do novo CD Mas a gente tem uns clipes, né? Entra lá Que tem um clipe das músicas anteriores Está muito legal Mas live vale a pena O live está lindo Está lindo E pode seguir nas redes sociais Que ela vai Postar depois os áudios Vai ser legal Se ela conseguir com o paisano Pegar os áudios Quando era criança e postar Valentina Um beijo para você, tá? Meu amor Ela está fugindo aqui já Vem aqui dar um beijo Dá tchau Olha para aquela câmera ali Sendo com o titio Olha para aquela câmera Faz assim, tchau Manda um beijo Com o bicão assim, ó Gente, Gerson Obrigado, galera Obrigado, Valentina Bem-vinda Obrigado pela sua audiência Beijo e abençoe Até o próximo Boas Novas Novas Vamos dar tchau Tchau Linda Tchau 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 Tchau